Domingo, dia 22 de maio, às 10h25 da manhã, estamos aqui no terminal do VLT. Isso é uma demonstração da má política da administração má do dinheiro público, que está aí, 1 bilhão e 200 milhões jogado ao tempo. Não podemos mais aceitar e compartilhar com essa velha política. Devemos mudar e tirar essa política velha, colocar uma política nova para que o dinheiro público seja realmente aplicado em benefício de todos os matogrossenses. Devemos colocar esses treinos trilhos para que todos os matogrossenses possam aproveitar e se beneficiar de mais de 1 bilhão e 200 milhões que foram aplicados nesse VLT. É isso aí, meus amigos. Estamos juntos. Cláudio Sena é para frente que vamos. Música Música